Com o clima quente, os horticultores dobram os cuidados com as hortaliças. Na horta Giovanni Prado, localizada no bairro Vale Quentenzo, na leste da capital, eles contam com um sistema de irrigação e controle de pragas, evitando assim a baixa produção. Está com uns três meses que a gente não teve perda, né? Está diminuindo um pouco por causa da temperatura, mas a irrigação está melhorando. A Superintendência de Desenvolvimento Rural de Teresina vem intensificando os cuidados com as hortas durante o período de BR-Obró. Os nossos horticultores normalmente são pessoas já de uma idade um pouco avançada, pessoas que já estão há muito tempo trabalhando nessa área e é muito cansativo. E esse objetivo agora final é exatamente implantar o sistema de irrigação. Está sendo implantado o sistema de irrigação, temos aqui um reservatório de 20 mil litros que já está instalado, está faltando apenas ligar. E isso vem melhorar cada vez mais essa questão de você trabalhar nesse período que nós temos do BR-Obró, que é um período muito, muito seco, onde exige um consumo de água bem maior. As pragas por aqui parecem ser coisas do passado, graças ao controle acompanhado. As pragas que mais incidem sobre essas hortículas, no caso a alface, a couve, a cebolinha e o coentro, a gente precisa fazer um acompanhamento diário. Isso nós técnicos, nós temos feito isso continuamente no sentido de minimizar essa perda na produtividade pelo horticultor.